Olá gente, bom dia, tudo bem? Estamos aqui na cidade de Guaratuba, Paraná E a gente se deparou com uma obra antiga E a gente gostaria de mostrar para vocês Está eu, minha esposa, meu filho ali no carro Dando um bom dia para vocês aí, boa tarde E lembrando, vocês que estão assistindo aí Deixem o seu comentário, dê um like E se inscreva aí, para ajudar nosso canal Nós vem para a praia aí e tem vários vídeos bacanas Beleza? Vamos lá Gente, a gente não sabe o que seria isso Casarão Marcílio Dias Guaratuba Prefeitura Municipal O que chamou a atenção nossa é um casarão antigo Arquitetura Arquitetura, muito antigo O telhado já foi refeito Está em reforma Pelo que eu comentei, pelo que eu conversei com o morador Aqui agora vai ser reformado para, tipo, eventos De barracas, de barracas De, como fala É Que vem de cachorro quente Olha só Cavalete d'água De água Um ponto de luz Esgoto Eu vou dar um giro aqui para vocês verem Olha só Tamanho do espaço Tamanho do espaço Ontem, no almoço de domingo No restaurante Eu perguntei para Para a proprietária do restaurante O que seria isso Porque a gente já tinha visto É No seu auge E ela nos disse que talvez, não sei, ela nos confirmou Se poderia ser Onde a família dos bombeiros se hospedavam No início da construção da cidade Logo naquele prédio grande lá É o ponto do corpo de bombeiros Subindo a serra é onde que é a balsa Subindo a serra É onde que a gente foi apresentar a balsa E o casarão Olha gente, achamos uma Uma abertura Vamos entrando, hein Mostrar um Mostrar um pouquinho para vocês aí, ó Lembrando que essa cidade é Guaratuba Ó, o telhado foi refeito O telhado foi refeito, olha Muito bem caprichado Aqui parece uma cozinha Olha É uma coisa bem antiga, melhor A porta, ó Aqui é uma cozinha Aqui é uma Olha que bonito Bem feito, ó Exato É verdade, até estava lá fora É Estou entrando aqui, ó Um outro barracão Muito bem feito, hein A carpintaria Olha Aqui, gente Seria pelo jeito uma Uma escola Olha Uma classe É A lousa A lousa, ó O chão é de taco ainda, ó Tá conservado A porta, ó Estilo antigo Olha aí, gente Estou entrando aqui Estou fechando Esse cadeado antigo, ó Olha aí, gente Estou fechando Estou fechando Móveis Não consegui imaginar Não consegui imaginar Uma vez que está ali, ó Está um sarro também É Lousa Olha ali, gente, ó O chão é de madeira ainda Forra Forras Porta 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 não abre Bora 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 Gente, estamos saindo De dentro De uma sala Estamos caminhando Para outras Uma casa Olha aqui, gente A montanha Do outro lado Dessa montanha É praias O mar Olha aqui Esse barracão Que nós estávamos lá No primeiro Olha, gente Bem antigo, ó Estamos entrando aqui, ó Em uma casa Antiga Só pra mostrar pra vocês Aqui, ó Olha, gente Olha, gente Deveria ser a parte da escola Olha, coisa antiga Está bem antigo Coordenação É verdade Psicologia Estamos aqui na segunda casa Olha aí, as coisas paradas Usuadas de drogas Creio que já entraram aqui Está um cheiro insuportável Um cheiro de um fedor Insuportável Estamos saindo A Lene já está lá na frente O que tem aí? O desenho Pelotão Guarda Mirim 1,193 4,10 O brasão Vamos dar uma entrada aqui Tentar mostrar para vocês Como que está aqui Um guardinha Em Quincaria Já foi fechada uma porta Estamos saindo Vamos lá Lembrando que estamos aqui no estado de Paraná Aqui é um banheiro Um pé de jurubeba Isso curtido é muito bom Estamos voltando Nossa, isso daqui Eu vi isso só quando eu era criança Que frutinha que é? A Maria Preta Ah é? A Maria Preta É Olha a frutinha É uma fruta Isso é uma Maria Preta Eu acho que não Olá gente Gente Temos umas coisas antigas aqui Fogão Olha Forro Material Estilo uma janela antiga aqui Vou tentar entrar aqui Você vai entrar Lene? Não Gente Olá Tem gente aí? Estamos entrando Não sabemos que pode encontrar Gente Olha Tem Tudo parado Colchões Tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Doze Colchões Treze Quatorze Colchões De casais Que maravilha Sofá Olha que sofá bonito Antigo Tudo parado Gente Olha Que interessante Super Gente Mostra Mostra Para Vocês Tem um Quartinho Aqui Olha Não sei se Dá Para Vocês Verem Gavetas Que legal Chama Um Pente Janelas Super Antigas Com Cadeado Um Monte De Imóveis Pelo jeito Aqui É cama Tá Isso Aqui Pelo jeito É cama Guardada Cama Desmontada Banheiro Que banheirão Lindo Intacto Olha Para Vocês Verem Banheiro Peças Antiga Tá vendo Tem que ter Papel Eugênico E estrutura Da casa Olha O sapão Vamos Entrar Em um Comodo Aqui Mais Cochões Interessante Olha Camos Mais Cochões Tudo Desmontado Mostrei Um Negócio Aqui Um Quadro Interessante Gente Roupa No chão Camisinha Muito Interessante Gente Tudo Parado Largado Oi Estamos Saindo Hoje Depois Do Encontro Com Leão Marinho Na praia Para A gente Se despedir Da cidade A gente Encontrou Com Casal De Coruja Novamente Pega Lá Clara Para eles Vê Uma Desceu Lá Na Cintura A cabecinha Dela Olha E o Outro Até Aqui Gente Lembrando Olha que Montanha Linda Que nós Estamos Aqui E em volta Existem Casarões Mansões De Pessoas É Com dinheiro Olha aqui Gente Os casarões Que tem Do lado Das construções Abandonadas Olha Então Seria Uma escola Coordenada Em São E tem Outro Lá De Lá Essa Queira Das Guardas Melis Tem Algo Ali Mais Moderno Que Tá Trancado Né Tá Assim Olha aqui Olha Ali O meu carrinho De viagem Viemos Pegar uma praia E a chama Essas coisas Antigas Gente Vai meu abração De Claro Alves Muito obrigado E Tudo de bom Tá E até a próxima aventura Vocês aí Dá uma força Pro nosso canal Se inscreva aí Deixa o seu comentário Aqui na praia De Guaratuba Se vocês Show de bola Alguém souber O que que significa Essa obra antiga Aqui ó Certo Deixa lá nos comentários Lá que a gente responde Tá beleza Manda um tchau Oi gente Olá galera Passando aqui Para lembrar você De Se inscrever No canal E ative as notificações Para ser O primeiro A receber Nossos vídeos Novos Então fique Com o Vídeo Tchau 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 Tchau